Justamente em cima desse tema, olha só, qual deve ser a estratégia do Corinthians contra o universitário? A estratégia do Corinthians deve ser força máxima? Porque aí se passa, vai para as oitavas. Deve ir com os reservas ou deve ir com o time misto? Corinthians, entre lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto na nossa enquete que a gente vai dar o resultado no final do programa. E acompanhe o nosso programa no youtube.com.br, gazetesportiva, se inscreva no nosso canal, mas não desligue a TV, só acompanhe no youtube para ir passear no banheiro, alguma coisa assim. Chico Lang, a sua opinião sobre como tem que escalar o Corinthians para esse confronto? Força máxima. Também acho. Lógico, não tenho nem o que pensar. Posso fazer um comentário antes? Pode. Já te interrompeu, não quero botar fogo. Eu não sei se o Chico percebeu, mas o primeiro jogo contra o universitário... Deve acontecer no dia 12. Dia 12 seria o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Existe uma tendência, isso não está confirmado. Comebol não, um dia não pode. Existe uma tendência, o jogo da Comebol sempre prevalece. Então a CBF é quem deve alterar o seu jogo. E pode ser, Chico, falaram para mim. O jogo do final de semana do Campeonato Brasileiro deve ser transferido para outra data. E há uma tendência do Corinthians jogar no dia 12 pela Copa Sul-Americana e no final de semana, três dias depois, abrir as quartas de final da Copa do Brasil. Contra o América. E aí você tem dois jogos de início de mata-mata, um da Sul-Americana, um da Copa do Brasil com intervalo pequeno. O Corinthians vai acabar priorizando um dos dois. E aí? Eu precisaria ainda a Sul-Americana. Porque o adversário é muito mais fraco. Você para a potência. Mais que o América? Ah, mas... O adversário é mais fraco que o América? Mais fraquinho. Tem mais. Talvez a mesma coisa ali. Tem mais. Tem altitude, não. Não, não vai ter altitude. Então é muito mais fraco. O primeiro jogo é Neuquímica Arena. É, Neuquímica Arena é o Corinthians que tem que ganhar. Isso. O da Copa do Brasil é o contrário. O segundo jogo é lá, né? O primeiro jogo é em América e o segundo jogo é na Neuquímica. Mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians tem que priorizar a Sul-Americana. E por uma simples razão. Qual que vai dar mais dinheiro aí? Qual? Copa do Brasil. Copa do Brasil? Sim. A Copa do Brasil pode render até 80 milhões. A Sul-Americana, se o Corinthians for campeão, 45 milhões. Tá bom, hein? Se você pode ser campeão dos dois. E na Copa do Brasil faltam menos jogos, né? Na Sul-Americana, nove jogos para chegar na final. Nossa Senhora. Acho que é por isso que o Luxemburgo não quer. Vai ver que ele acha que nem vai ficar tudo isso. É, porque é o seguinte, olha, vamos supor, vai. Faz um plano arrojado. Ah. Sul-Americana e Copa do Brasil. Gente, são 120 milhões. Sim. É dinheiro pra caramba, gente. É. Salva o ano. Salva o ano. A dívida do Corinthians é 950. Então, quer dizer, é uma coisa simples. Você não iria com o time... Eu acho que o Corinthians não tem que virar as costas para a Copa Sul-Americana. Eu não concordo. Eu entendo que o Corinthians tem que jogar com o melhor possível. Não dá pra meter força máxima nas três competições, todos os dias, todos os jogos. Realmente não dá. Isso realmente não dá. Mas eu não acho que tem que virar de costas. Eu não acho que, por exemplo, aquele time só de molecada que jogou contra o Liverpool, ele não é um time que provavelmente vai ter vida longa na Copa Sul-Americana. Não acredito, não concordo. Acho que não tem que ser tão radical assim. Você pode mesclar, tirar um ou outro, fazer um time forte sem abandonar a competição. Sem botar só a molecada pra jogar. Agora, a enquete não tem essa opção, né, Chico? Então, eu iria no time misto. Vai, você tá... Ali, ó. Segunda opção, time misto. Time misto, Chico. É, o time misto seria uma boa solução, mas ele continua ainda... Força máxima. ...ece que tendo na força máxima. Para, vai com o time. Salazar, vamos falar a verdade, vai. Ninguém esperava que aquela garotada fosse atuar do jeito que atuou. É verdade. E jogar o futebol bonito e jogou. Eu entendo que aquele jogo é muito bom para os garotos, na vida ali particular, pra carreira deles. Mas, pro Corinthians, nesse momento, não me parece que é um jogo que serve de parâmetro pra nada. Não, não serve de parâmetro. Era um adversário extremamente fraco, com um time do Corinthians que não vai jogar os outros jogos do ano também, essa formação. Então, isso é um jogo que não serve muito de parâmetro. Mas o momento psicológico foi importante. Não, pra isso o resultado... A garotada estava jogada as traças, ninguém teve chance com os outros técnicos. Viu um deles aí? Só o Adson, você pode falar que teve... Já está um tempo no profissional. Já está mais um tempo no profissional. O resto, estava jogada as traças. E agora não, o Luxemburgo deu um up em todo mundo. Agora todo mundo está sabendo que se jogar bem e treinar bem, pode ser que tenha uma chance no time principal. E é isso que importa. Bom, quem...